Bora fazer esse creme de pinhão com iogurte delicioso? Vamos começar com o nosso delicioso iogurte grego top term Que tem 40% menos de açúcar, 38% a menos de sódio Além de aumentar a sua imunidade, é um potente probiótico que faz bem para o seu intestino, seus ossos e até o seu sistema nervoso Misture tudo muito bem Eu fiz o soro e o iogurte na minha iogurteira top term E pedindo agora você leva um livro de receitas doces e salgadas O termômetro culinário, um kit com 5 fermentos top fit E pagando no cartão de crédito, leva essa linda bolsinha térmica Passar já sua iogurteira ligando 0800 770 7900 ou topterm.com.br Ganha frete grátis para todo o Brasil Pagamento facilitado no boleto ou no cartão de crédito E você recebe em casa a sua iogurteira para fazer muitas delícias saborosas e muito saudáveis Acrescente ao nosso creme pinhões cozidos e descascados Agora monte a sua taça com iogurte, salsinha e creme E agora, é claro, é só se servir Delícia 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 Delícia